Os acontecimentos, os fatos, as notícias precisam ser vistos. Com um olhar profundo, responsável e, acima de tudo, imparcial. É assim que nós fazemos comunicação pública. E na busca por conteúdo de qualidade, o jornalismo da TV Brasil está mais dinâmico e com novos horários. O nosso encontro no Repórter Brasil Tarde agora é ao meio-dia, para você ficar bem informado. E vem com a gente mais cedo para o estádio, às seis e meia da tarde. É hora de saber tudo sobre esporte. E as novidades não param por aí. O Repórter Brasil está de cara nova. A gente chegando, um novo cenário e uma hora de duração. Notícias do Brasil e do mundo, com análises, comentários e entrevistas. Repórter Brasil, às sete da noite, de segunda a sábado. Aqui, na TV Brasil, a tela da gente. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.